Fala, Techier! Hoje eu quero apresentar para vocês uma alternativa 100% grátis para você abandonar o Canva de uma vez por todas. E o mais legal é que é um software de código aberto que você pode baixar e rodar no seu computador ou então num servidor na web. Olha que sensacional! Mas antes de você conhecer esta super solução, eu quero pedir para você não esquecer de curtir e compartilhar este vídeo. E se você acabou de conhecer o TechZoom, não esqueça também de assinar o canal e clicar no sininho, pois é desta forma que você me ajuda a continuar com o trabalho. Agora vamos conhecer o Activizda, que é uma solução de código aberto que tem muitos dos recursos que você encontra no Canva. Só que agora você pode usar sem gastar nada. Vamos conhecer isso agora! Esse aqui é o site oficial do Activizda, que é um editor vetorial de código aberto que você pode baixar e usar no seu computador, fazendo uma instalação e deixando o servidor rodando, ou então nesta URL onde tem a aplicação já no ar, tudo certinho. Eu vou deixar todos os links aí embaixo na descrição para que você possa baixar e também testar o Activizda. Mas o legal é que ele é de código aberto, então você encontra o código fonte dele aqui neste repositório e tem também todas as informações de como realizar a instalação. Mas é aquele negócio, caso isso aqui seja algo muito novo para você, deixe nos comentários me dizendo, porque eu posso criar um segundo vídeo demonstrando como instalar e rodar ele aí no seu computador, ou até mesmo num servidor. De repente você quer fazer algumas alterações e vender isso como serviço, ou usar aí dentro da sua empresa. Então, comenta bastante aí o que você achou da aplicação e também qual é a sua ideia de uso para ela. Ela tem alguns templates prontos que você pode editar, pode personalizar. É de um tamanho de pôster, mas se você quiser criar uma thumb para um vídeo no YouTube, esta aplicação também funciona. Você quer criar um flyer para uma festa ou até mesmo para um casamento? Você também pode fazer aqui. Porque esta solução, o Activizda é vetorial, ele é um editor vetorial. Então você tem como alterar tudo na tela. Outra coisa, ele tem, além dos templates, alguns símbolos que ele chama, que são logos ou marcas que você pode usar. Isso tudo já fazendo parte da aplicação, mas você também pode fazer o upload de outras imagens, de outros objetos, de outros vetores para dentro da aplicação. Você também tem aqui já uma biblioteca de fundos, de backgrounds que você pode usar. E olha só que bacana. Lembra que eu falei que você pode criar aí a thumb de um vídeo? Já tem alguns backgrounds que você pode usar aqui. Ou então, você também pode criar o seu próprio e subir para a aplicação. Tem a parte de colors, que são as cores. Então você pode usar qualquer cor, porque tem uma paleta gigante aqui que você pode usar, ou então definir as suas próprias cores. E também tem algumas fontes já pré-definidas que você pode usar aí nas suas artes. E uma coisa que é legal, olha só, é multidioma. Tem aqui o nosso português. É o português de Portugal? Mas é tranquilo, você com certeza vai conseguir usar sem grandes dificuldades. E aqui, para começar, é tranquilo. Você pode ir aqui nos templates e selecionar um template. Ou então, pegar um aqui na home e já começar a editar ele. Então eu vou na parte de templates, só para a gente ver tudo que tem. Então tem todos esses modelos prontos. Eu vou clicar neste aqui. E aqui, olha só, eu posso iniciar a edição. Esta é a interface principal da aplicação. Então você tem aqui todos os vetores, que podem ser imagens, símbolos, como eu mostrei lá para você. Sendo que tem a galeria interna que você pode usar. Então tem tudo isso aqui pronto já. Ou então você faz o upload de um ponto SVG aí da sua máquina, do seu computador. E aí você tem aqui todas as edições, tanto de posição quanto de tamanho. E olha só, por ser vetor, então você pode, né? Você vai trabalhar esse vetor. Ele não vai ficar feio nem se você aumentar muito, nem se você diminuir. E tem também a parte de fontes, onde você pode pôr qualquer texto aqui, alterar o alinhamento, alterar o tipo de fonte que você está trabalhando. E tudo isso, ó, de um jeito bem tranquilo. E o legal é que você tem a parte de documento. Então aqui é o tamanho da arte que você está criando. Aqui são os textos que você está usando. Então você consegue já selecionar ele aqui. Ou então criar um novo texto aqui e colocar ele onde você quiser. E como ele trabalha com vetoração, olha só, você também pode mexer aqui com as fontes. E depois exportar isso para qualquer formato que você precise. E tem também a parte de imagens, que você pode colocar uma nova imagem aqui. Ou um novo background, tudo isso aqui dentro do próprio editor. Outra coisa que é legal é que você consegue exportar isso para um PNG, um JPEG ou até para um PDF. Consegue compartilhar com outras pessoas, para que elas possam trabalhar com você nesta arte. E tem também como salvar o que você está fazendo no seu computador. E depois abrir ele aqui em formato JSON. Que daí você vai conseguir editar e mexer com a sua arte completamente. Lógico que não tem todos os recursos do Canva. Mesmo porque o Canva é comercial e tem uma equipe gigante por trás trabalhando na aplicação. Mas se você precisa criar uma capa para um vídeo. Precisa criar um convite, um flyer. Esta solução, o Activista, é sensacional. E você pode usar hoje mesmo sem gastar nada. Show de bola, hein? Como eu falei, o Activista pode ser baixado e usado sem nenhum tipo de pagamento ou mensalidade. É de código aberto, é só baixar, instalar ou então rodar na nuvem. Porque o site também pode ser utilizado. E lembrando, caso você não conheça nada de servidores, não conheça nada de instalações, de aplicações de código aberto em localhost, no seu PC, no seu computador, deixe nos comentários, porque eu vou fazer um vídeo, caso vocês queiram, demonstrando como instalar e como configurar esta super solução para você deixar de pagar o Canva hoje mesmo. Então comenta bastante aí embaixo. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TecCast, se tudo der certo sem esta voz gripada. Tchau. 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 Tchau.